Da onde estão os jornalistas aqui no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, apenas como medida preventiva. Aqui ao meu lado, José Henrique Guerma, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, integrante do comitê do Covid-19 da nossa Central de Contingenciamento. O coronel Nivaldo Restivo, secretário de Estado de Administração Penitenciária, está aqui. Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância e Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde e, a partir de hoje, coordenadora geral do nosso Centro de Contingência do Covid-19, substituindo o doutor Davi Uip, que está em casa, atendendo, evidentemente, a quarentena, está bem, felizmente, e vai se recuperar e continua a colaborar conosco, porém, o fará virtualmente. A doutora Helena Sato já fazia parte deste grupo de trabalho e continua a fazê-lo agora na condição de coordenadora. Queria começar mostrando aos jornalistas e a vocês que estão em casa nos acompanhando ao vivo pelas emissoras de televisão que estão transmitindo essa coletiva. O resultado do meu exame do Hospital Albert Einstein, está aqui o meu resultado. Os jornalistas já têm cópia do resultado também. Não temos aqui nenhum problema em exibir. Eu fiz ontem o teste, deu negativo. Não tenho coronavírus, negativo em todos os pontos, vocês estão vendo aqui nesta faixa a indicação do exame feito pelo Hospital Albert Einstein. Independentemente, quero deixar claro também aos jornalistas que aqui estão, a imprensa e a vocês brasileiros de São Paulo que estão nas suas casas, que o teste do diagnóstico de detecção do novo coronavírus Covid-19, deu negativo no meu caso, deu negativo também no caso do doutor José Henrique Guerma. Não haveria necessidade de contraprova. O Hospital Albert Einstein está dispensado pelo Instituto Adolfo Lutz de estabelecer contraprova, mas por excesso de transparência, eu solicitei o envio da amostra ao Instituto Adolfo Lutz e hoje à tarde nós teremos o resultado desta contraprova do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo e divulgaremos o resultado também, tão logo possamos tê-lo em mãos. E amanhã, tendo a convicção de que o resultado será negativo, como foi o do teste, nós voltaremos a fazer a coletiva de imprensa na área central do Palácio dos Bandeirantes, sempre com os devidos resguardos. Nas informações iniciais desta coletiva, quero lembrar que hoje começa a quarentena decretada pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo prazo de 15 dias até 7 de abril. Todos já sabem os aspectos que correspondem a esta quarentena e eu tenho certeza de que a população de São Paulo saberá respeitar responsavelmente as medidas que estão sendo aqui recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo, em conjunto com o Ministério da Saúde e em conjunto também com as orientações da Organização Mundial de Saúde. São Paulo tem um cuidado e um zelo, as medidas são anunciadas diariamente para permitir o correto dimensionamento da crise e a correta aplicação de medidas para reduzir o efeito dessa crise de saúde e também os efeitos econômicos. São Paulo tem consciência e respeito pelas informações que são provenientes deste centro de contingência do Covid-19, agora sobre a direção da doutora Helena Sato e também as informações que são processadas por um grupo de trabalho com 22 profissionais da consultoria da Deloitte, ao lado daqueles que são responsáveis pela área econômica e a área de saúde do Estado de São Paulo, para adotar as medidas corretas. Aqui nós não precipitamos medidas, nós fundamentamos as medidas para oferecer aquilo que é correto na hora certa para a população do Estado de São Paulo. Quero começar aqui fazendo dois registros muito importantes. Há dois dirigentes empresariais que tomaram a decisão de não demitir os seus funcionários em qualquer circunstância até o encerramento desta crise. São dois exemplos de dignidade, de hombridade, de solidariedade e de humanidade. O empresário Rubens Ometo, presidente do Grupo COSAN, um dos maiores grupos empresariais do país, anunciou publicamente que não fará demissão de nenhum dos seus 45 mil funcionários até o final desta crise. Quero, como governador do Estado de São Paulo, cumprimentar o Rubens Ometo pela decisão acertada, correta, grandiosa e solidária. E também quero cumprimentar o presidente do Banco Santander do Brasil, Sérgio Real, pela mesma decisão anunciada ontem à tarde de não demitir nenhum dos seus 48 mil profissionais. Ao Sérgio Real, presidente do Banco Santander, e ao Rubens Ometo, presidente do Grupo COSAN, os nossos cumprimentos. Eu espero que outros dirigentes empresariais, outros empresários de São Paulo, sigam este mesmo exemplo. Quero também renovar aqui o agradecimento aos jornalistas, à imprensa, que de maneira geral e majoritária vem tratando de forma correta as informações para a opinião pública. É sempre importante ressaltar, e eu espero que continue assim, não dramatizando, não exagerando, checando as informações previamente e sendo uma fonte precisa de orientação à população do Estado de São Paulo, aos brasileiros de São Paulo. Quero aproveitar para recomendar às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, ou que estarão lendo e acompanhando ao longo do dia essa coletiva de imprensa, acompanhem as informações sobre a crise do coronavírus através de meios de imprensa. Não deem atenção a informações não oficiais, que não venham do Ministério da Saúde do governo do Brasil, que não venham do governo do Estado de São Paulo, e prioritariamente destas duas fontes e das fontes que são os meios de comunicação. É o melhor antídoto contra as fake news, as notícias falsas, mentirosas ou erradas que são divulgadas pelas redes sociais. Quero também informar que amanhã, às 9 horas da manhã, os governadores dos estados do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, estarão em reunião virtual com o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros, das 9 às 10 horas da manhã, de amanhã, quarta-feira. Este é o melhor caminho para o Brasil, é nós estarmos unidos, dialogando e construindo soluções positivas para salvar vidas, proteger pessoas e proteger também a nossa economia. Há 15 meses que os governadores não têm nenhuma reunião, nem virtual, nem presencial com o presidente da República. Mas, deixando de lado qualquer outro destempero de ordem política, eu quero cumprimentar a decisão do governo federal de promover o encontro com os governadores. Ontem já aconteceu com os governadores do Norte e do Nordeste do Brasil, hoje está acontecendo com os governadores do Sul e do Centro-Oeste e amanhã com os governadores do Sudeste. Quanto mais entendimento tivermos no país, melhor para a nação e melhor para a sua população. Quero também, nas medidas, agora sim, nas medidas que vamos anunciar neste momento, pedir atenção das pessoas para aquilo que nós estamos deliberando. Deliberamos, junto ao sistema prisional, comandado pelo coronel Nivaldo Restivo, que está aqui ao meu lado, que a partir de amanhã, aqueles que estão no sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus. Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras, que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Portanto, o sistema prisional vai produzir, a partir de amanhã, um total de 320 mil novas máscaras de proteção contra o coronavírus. Uma atitude correta, solidária e possível de ser feita. E pode ser um exemplo também para outros estados brasileiros. Segundo aspecto, a Delegacia Eletrônica, sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 25, registrará pela internet a quase totalidade das ocorrências policiais que antes só poderiam ser registradas presencialmente. São as seguintes as medidas para você, que espero que não tenha que fazê-lo, mas se tiver, poderá fazê-lo à distância com o sistema, e eu vou anunciar o site daqui a pouco, para ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto a residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Eles, todas essas categorias, poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. O mesmo se aplica, do ponto de vista da ação virtual, na proteção às mulheres através das delegacias da mulher. A Delegacia Eletrônica pode ser acessada a partir de amanhã, de computadores, smartphones ou tablets, através do endereço eletrônico que comunico agora. www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br Terceiro anúncio, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai antecipar a abertura do Hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Esse hospital estará operando já a partir do próximo dia 30 de março, segunda-feira, a sua primeira etapa das suas unidades de terapia intensiva, a segunda etapa no dia 15 de abril. Isso vai melhorar a assistência à população do Estado de São Paulo, que vive no litoral norte do Estado. O investimento nesse hospital tem o valor de R$ 188 milhões. Quarto anúncio, o Governo de São Paulo solicitou às concessionárias de energia elétrica, a isenção no Estado de São Paulo, evidentemente, a isenção no pagamento de contas de luz para os consumidores mais pobres e a não realização de cortes durante este período até 30 de julho deste ano. A solicitação foi feita à ANEL, à Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todas as concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado de São Paulo. Isso já é um serviço privatizado, já é um serviço de concessão há muitos anos. Fizemos ontem um entendimento com os presidentes de todas as empresas e agora a consulta foi feita à ANEL, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela possa ratificar e, se fizer até amanhã pela manhã, nós poderemos anunciar amanhã às 12h30 na nossa nova coletiva de imprensa. Eu passo agora a palavra ao doutor, ao nosso secretário de Saúde, doutor José Henrique Guerma e à dona Helena Sato, para que possamos ter as informações atualizadas de saúde no Estado de São Paulo. Quantos casos, quantos óbitos, sempre da melhor transparência para a opinião pública de São Paulo. Doutor Guerma. Como todos os dias, esse resultado reflete o boletim do Ministério da Saúde, que é colocado no ar às 18 horas de cada dia, entre 17 e 18 horas de cada dia. Então, esse se refere ao boletim de ontem. Hoje, no final da tarde, haverá o próximo. Nós estamos, então, com 745 casos confirmados e desses, 30 óbitos, sendo 8 óbitos, então, de um dia para o outro. Esses óbitos novos foram, ocorreram em 27 em hospitais privados e 3 em hospitais públicos. Um dos pacientes tem 33 anos de idade, mas era portador de várias morbidades, comorbidades. Dos casos em UTI, nós temos, neste boletim, então, 70 casos internados. Doutor Guerma, muito obrigado. Vou pedir a intervenção da doutora Helena Sato. Doutora Helena assume hoje a sua responsabilidade como coordenadora do Centro de Contingência do Covid-19, em substituição ao doutor Davi Uip, que está nos assistindo agora em casa, que envio um abraço afetuoso e a certeza da sua pronta recuperação. Ele continua nos ajudando e apoiando a partir da sua residência. Doutora Helena, além de cumprimentá-la, a senhora está dando continuidade ao trabalho da equipe da qual a senhora já fazia parte. Aproveito para pedir que a senhora renove as recomendações fundamentais para a população do Estado de São Paulo, naquilo que ela deve resguardar e atuar como cidadania. Se todos nós compreendermos a importância da nossa ação, da nossa responsabilidade, nós venceremos esta guerra. Doutora Helena Sato. É isso mesmo, governador. O nosso trabalho é um trabalho em conjunto, para todos nós enquanto cidadãos. E o que é importante deixarmos claro? Infelizmente, nós não temos uma vacina contra o coronavírus. A gente queria muito que a gente já tivesse uma vacina. Mas o que a gente já sabe, temos a ciência, que o mundo, a comunidade científica de vários países estão estudando a busca de uma nova vacina. Enquanto essa vacina não vem, nós temos sim que tomar medidas, e são medidas drásticas. Contra o coronavírus, não há meias palavras. O que temos que fazer? Qual é a melhor forma de nos prevenirmos contra essa nova doença, esse novo vírus? A palavra, a frase é curta, mas ela é muito importante. As pessoas, às vezes, não entendem a importância de ficar em casa. Por que ficar em casa? Essa é a vacina que nós temos. A via de transmissão do coronavírus é através de gotículas, certo? Através da via respiratória. E a melhor forma de nos prevenirmos é ficarmos em casa. Essa é uma grande responsabilidade de todos nós, enquanto cidadãos. Doutora Helena, muito obrigado. Nós vamos agora às perguntas dos jornalistas. São 12 horas e 46 minutos. Estamos sempre, de forma muito objetiva, muito transparente. Temos a presença de jornalistas aqui no Palácio dos Bandeirantes e também perguntas online. Vamos começar com a presença da jornalista Angélica Sattler, da TV Record, a quem peço que dirija neste momento a sua pergunta. Na sequência, vamos para perguntas online e depois voltamos com o IG. Eu tenho aqui o nome de Eduandre Esteves. Não sei se a grafia está correta. Se não estiver, peço que depois, por favor, me orientem. E neste momento, vamos à pergunta da Angélica Sattler, da TV Record. Angélica, boa tarde. Nós estamos acompanhando você aqui desta outra sala. Muito obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada da mesma forma. Governador, o governo do Maranhão vai fazer um escalonamento nos bancos para o pagamento de salários e, assim, desafogar, então, o movimento nos bancos. Tem alguma medida já prevista nesse sentido para São Paulo ou o que vocês pretendem fazer nesse sentido? Neste momento, obrigado pela pergunta, Angélica. Neste momento, não. Não há escalonamento. Essa decisão não será aplicada aqui em São Paulo. E lembro também, Angélica, cada Estado tem as suas próprias características e as suas motivações. Por isso é que os governadores estão liderando a luta contra o coronavírus e para superar esta gravíssima crise. Mas são características locais. Aqui, até o presente momento, esta decisão não será aplicada. Vamos agora... E obrigado mais uma vez, Angélica. Vamos agora às perguntas que são comuns. Há três jornalistas. Júnior Batista, do jornal A Tribuna de Santos, aqui no litoral de São Paulo. A Folha de São Paulo, através do jornalista Arthur Rodrigues. E o jornal O Globo, através da Silvia Amorim. E quem formula a pergunta destes três jornalistas é a também jornalista Bruna Fazano. Bruna. O governo de São Paulo concederá algum tipo de isenção ou parcelamento de tributos para empresários em função do decreto de quarentena? Há a possibilidade de criar ajuda financeira como renda mínima para desempregados informais ou ampliação de programas sociais no Estado? Júnior, Arthur e Silvia. Nós tomamos a decisão, Henrique Meirelles e eu, assim como o nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, de aguardarmos a reunião de amanhã pela manhã, às nove horas, com o presidente Jair Bolsonaro. E também, pelo que foi informado, o ministro Paulo Guedes estará participando também desta reunião, ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Vamos aguardar a reunião de amanhã e o resultado desta reunião para decidir o que faremos do ponto de vista dos impostos estaduais. Portanto, amanhã, às 12h30, na coletiva que será realizada aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes, poderemos oferecer uma comunicação mais precisa. Vamos agora a uma pergunta presencial. Eduígue, eu peço desculpas se o nome estiver grafado erroneamente, mas é o nome que eu tenho aqui, ou se é o nome correto, Eduandra Esteves. Eduanda, está correto o seu nome? Não, Eduarda Esteves. Eduarda. Peço atenção também à nossa equipe, por favor, ao grafar nomes, grafar corretamente. Eduarda, me desculpe. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, boa tarde, gente. Dória, eu queria saber o que você acha de um lockdown total no país. Você acha que é uma medida que tem que ser imposta no país inteiro, assim como já tem sido em outros países do mundo? Eduarda, nós temos tido muito cuidado e muito critério em relação a isso no estado de São Paulo. Obviamente, a ação tem que ser integrada com o Ministério da Saúde, como tem sido. Eu ontem falei longamente com o Ministro da Saúde, Mandetta, aliás, tem falado com ele todos os dias. E o mesmo não tem sido diferente com o doutor Zé Henrique Guerma e com o doutor Davi Wippe, que mesmo de casa segue, evidentemente, falando e usando o seu celular. Mas entendemos que o bloqueio total, ou o lockout, como se expressa no idioma inglês, neste momento não é aplicável. Nós não podemos ter um colapso no país e temos tido muita responsabilidade, cuidado e zelo para evitar o colapso. O colapso não afeta apenas as pessoas potencialmente vítimas do coronavírus, afeta a vida de 210 milhões de brasileiros e de 46 milhões destes brasileiros aqui em São Paulo. Lembrando também, Eduarda, que São Paulo concentra quase 40% de toda a economia do país. Se nós tivermos um lockout, tivermos aqui uma situação de colapso no abastecimento, na circulação de mercadorias, no não funcionamento de estradas, rodovias, portos e os aeroportos de São Paulo, paralisa o país. Para o país isso pode provocar vítimas em uma situação gravíssima e que nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela nas decisões que fomos aqui anunciando. Por isso fazemos de maneira gradual, responsável e fundamentado em dados e informações. Eu não digo que não possamos chegar até este momento, mas até hoje, dia 24 de março, não houve esta necessidade. E peço mais uma vez, aproveitando a sua pergunta, Eduarda, que as pessoas que estão nos acompanhando aqui sigam a orientação sanitária dos médicos especialistas. Fiquem em casa. Se puderem, trabalhem de casa, fiquem em casa, estabeleçam novos hábitos, protejam as pessoas com mais de 60 anos e tenham responsabilidade e acompanhem as notícias diariamente pelas emissoras de televisão, pelas emissoras de rádio, pelos sites de notícias, pelos jornais, por revistas, na versão impressa ou eletrônica. Eduarda, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a uma pergunta não presencial, ela é online, ela vem do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista Bruno Ribeiro. A pergunta será lida pela jornalista Bruna Fazano. Diante do resultado positivo para o teste de Covid-19 do doutor Davi Uipi, por que o senhor governador não determinou que todas as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias entrassem em quarentena, como estão fazendo os jornalistas e como determinam os profissionais de saúde? Secretários, funcionários e assessores que estiveram com o Ipe nos últimos dias não foram testados ou estão fora de quarentena. O senhor não deveria dar o exemplo? Bruno, aceito a sua pergunta, mas lamento também na forma que você a colocou. Nós aqui somos todos responsáveis, você não está conversando com um governador que é irresponsável ou que minimiza os efeitos dessa grave crise ou as circunstâncias de saúde. Você sabe disso e os jornalistas do Estado de São Paulo sabem também, não há necessidade de quarentena. Fizemos o que tínhamos que fazer, o teste. Eu, o doutor Guermann, que aqui está, Bruno Covas, que fez esta manhã e todos aqueles que tiveram contato com o doutor Davi Uipi. Mas não há necessidade de quarentena. E peço que, por favor, ao formular perguntas, compreenda a quem você está formulando. Aqui, em São Paulo, temos responsabilidade, comando e sabemos aquilo que estamos fazendo. No ponto de vista da saúde individual, seja a minha, seja dos colaboradores do Estado de São Paulo, sejam daqueles que estão envolvidos diretamente nessa grave crise. Não tomaremos atitudes precipitadas e, muito menos, as que não estejam fundamentadas em critérios claros e objetivos de saúde. E agora eu peço a palavra do doutor Zé Henrique Guerma, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e os comentários da doutora Helena Sato. Doutor Guerma. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Nesse sentido, o centro de contingência esteve reunido a manhã toda e estamos alinhados com o Ministério da Saúde para estabelecer exatamente uma revisão da portaria desta regra. Porque existe, inclusive, uma portaria que nós consideramos maior do que esta, que é a seguinte. Os profissionais de saúde têm a obrigação e têm a missão de tratar os pacientes e, por isso, nem aqueles acima de 60 anos de idade foram dispensados do trabalho. Todos eles estão trabalhando, todos eles estão exercendo as suas funções normalmente. Então, não é agora que é a partir de uma questão específica do exame que nós vamos colocar os serviços em risco de colapso por causa disso. Por quê? Porque uma série de pessoas que tiveram contato com pessoas positivas, vamos chamar desta maneira, passam, então, agora a não trabalhar. Isso pode ser para o público em geral, mas não para os profissionais de saúde. Então, nós estamos fazendo esta revisão, estamos alinhados com o Ministério. Até amanhã, nós temos uma determinação nova. Doutora Helena Sato. Eu só quero reafirmar as palavras do secretário, que todo o cuidado, nós que trabalhamos na Secretaria de Saúde, na coordenação de todas as ações em relação ao corona, nós estamos seguindo corretamente, certo, passo a passo, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, eu só quero corroborar o que o nosso secretário comentou, uma ação em conjunto com as três esferas de governo. E para complementar, antes da próxima pergunta, que virá da Globo News, Bruno, eu, como governador de Estado, fiz o que a recomendação médica exige nesses casos. Fiz o exame, testei, fiz quarentena enquanto não tinha o resultado deste exame, não sequer fui à minha casa, dormi aqui no Palácio dos Bandeirantes, segui rigorosamente as orientações sanitárias de médicos especialistas e infectologistas. E coloquei com transparência o meu exame na internet e agora apresentei a todos vocês. E continuaremos agindo desta maneira, de forma transparente e responsável, sem precipitações. E, Bruno, se nós tivéssemos que exigir quarentena de todos aqueles que tiveram contato, além do teste, que é obrigatório e temos que fazer. Mas a quarentena, não teríamos mais profissionais de saúde nos hospitais e nos centros públicos de saúde do Estado de São Paulo e outras partes do Brasil. Todos eles teriam que seguir a sua orientação e fazer quarentena também. Vamos à próxima pergunta, que é do jornalista William Cury, da Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu queria saber qual é a lista de demanda que o Estado de São Paulo vai levar para a reunião de amanhã com o presidente Bolsonaro. Will, você é um bom jornalista e todos os jornalistas têm que estar instigados pela curiosidade e pela vontade de ter informação. Mas em respeito ao presidente Jair Bolsonaro, aos ministros que estarão presentes nesta reunião de amanhã às nove horas da manhã e também aos meus colegas governadores do Sul, nós formularemos estas questões na reunião. E vocês terão a informação na coletiva de imprensa logo após. A reunião com o presidente Bolsonaro, a pedido da presidência da República e do general Ramos, ela não será transmitida, não será acompanhada por jornalistas. Da nossa parte não haveria nenhum problema, mas vamos respeitar a decisão do governo federal e, na sequência, nós todos, os governadores do Sul, participantes desta reunião, informaremos o que foi tratado e o que foi decidido. Vamos agora à próxima pergunta, que é também à distância. Will, mais uma vez obrigado, peço a sua compreensão. E a próxima pergunta é da jornalista Marina Rossi, do jornal É o País, para a América Latina. Eu queria fazer apenas, eu estou com a pergunta aqui, fazer uma ressalva. Ela, assim como os demais jornalistas que estão fazendo perguntas virtuais, formulam as perguntas imediatamente antes da coletiva de imprensa. Então, muitas vezes, a informação demandada, ela já foi apresentada aqui, apenas para justificar que os jornalistas, por não terem essa informação, formulam suas perguntas sem ter acesso à informação que agora estamos tendo. Bruna Fazenda. O presidente Jair Bolsonaro já se reuniu com governadores do Nordeste para tratar de medidas para tentar conter a pandemia. Dado que a região Sudeste é a mais afetada em número de casos confirmados e óbitos até o momento, quando o governador pretende se reunir com o presidente da República. Por isso que eu fiz essa observação introdutória. A jornalista Marina não tinha informação ainda da existência dessa reunião, que será amanhã. Marina, das oito às nove da manhã. O presidente Bolsonaro e seus ministros estarão no Palácio Planalto. Eu estarei aqui no Palácio dos Bandeirantes. os demais governadores dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo em Rio de Janeiro, nas suas respectivas sedes de governo. E nós, conjuntamente, estaremos conversando, dialogando e fazendo as nossas solicitações ao presidente da República, ao governo federal. Lembrando que muitas dessas solicitações já foram expressas na Carta dos Governadores, encaminhada no último dia 13 para o presidente da República. Marina, muito obrigado. Vamos agora a uma pergunta presencial do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Fábio, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, primeiro dia de quarentena, mas já são alguns dias de restrição para a população. A gente ainda vê muita gente nas ruas. Eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação de se essa restrição que as pessoas já estão se impondo, se ela já é satisfatória para o governo, se o senhor entende que isso precisa melhorar, as pessoas precisam ficar mais em casa e se, nesse caso, se o senhor cogita utilizar de ferramentas um pouco mais radicais que outros países já utilizaram, como aplicação de multa e até um toque de recolher durante a noite. Fábio, obrigado pela pergunta. Toque de recolher, não. Neste momento, não. E a partir de hoje, a quarentena, ela começa hoje, dia 24 de março. A partir de hoje, teremos condições de avaliar melhor, inclusive, o que você expressa na sua pergunta. Mas eu tenho muita convicção, Fábio, de que as pessoas estão exercendo cidadania, estão sendo capazes de compreender a gravidade deste momento, para que possam ficar reclusas nas suas casas, utilizando serviços online para alimentos, produtos de farmácia e outros produtos também, e assistindo, acompanhando pela televisão as informações, pelo rádio, pelos sites de notícias, lendo os seus jornais diários, repito, eletronicamente ou na sua versão impressa, e compartilhando informações com seus familiares e os seus amigos. Eu confio que a população brasileira, e principalmente a população aqui de São Paulo, está consciente da gravidade deste fato e de que saberá a importância de seguir a orientação de ficar em casa. Com exceção daqueles que já receberam autorização para o trabalho presencial, os demais devem permanecer em casa. Se tiverem dúvidas, nós temos vários sites do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura da capital de São Paulo e também das prefeituras municipais, com as devidas orientações. Agora vamos à última pergunta de hoje, às 13 horas e 2 minutos, que é da jornalista Vanessa Lorenzini, da TV Cultura. Vanessa, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O governo federal anunciou ontem um pacote de auxílio a estados e municípios, no valor de R$ 88 bilhões. A dívida de São Paulo com a União já tinha sido suspensa pelo STF, mas essa nova quantia também tem a ver com uma transferência para a saúde e a manutenção do valor do ano passado do fundo de participação dos estados. Gostaria que o senhor falasse para onde vai ser direcionado esse dinheiro, qual que é a prioridade dessa etapa do combate ao Covid-19? Vanessa, obrigado pela pergunta. O objetivo é preservar vidas, salvar vidas e destinar majoritariamente para a saúde. Não é apenas o setor de saúde, mas majoritariamente saúde. Lembro também que o setor de segurança pública precisa estar devidamente em operação e com proteção, primeiro a proteção individual aos profissionais que atuam na segurança pública, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia científica e agentes penitenciários e também medidas preventivas. Nós temos que manter e estamos fazendo a segurança pública nas ruas, nas áreas industriais, no campo, no setor urbano, em todas as áreas aqui no estado de São Paulo, sempre em cooperação também com as guardas municipais. Só em São Paulo nós autorizamos este R$ 1 bilhão e R$ 200 bilhões, Vanessa, que foi fruto da suspensão do pagamento da dívida de São Paulo na última segunda-feira, ontem, integralmente para o investimento na saúde. Orientei os secretários Henrique Guermann, que é ao meu lado, assim como o vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, para os procedimentos necessários para a destinação deste recurso, para a compra de equipamentos, para a compra de suplementos, para a compra de material de proteção, para a compra de respiradores e monitores, para a implantação de hospitais de campanha, para o apoio aos municípios do estado de São Paulo e para todas as demais ações de saúde que forem necessárias para proteger vidas. Essa é a nossa prioridade no momento, proteger e salvar vidas. Quero mais uma vez agradecer aos veículos de comunicação que aqui participam e que estão presentes, divulgando e apresentando as informações e também questionando o governo do estado de São Paulo e as autoridades do estado e lembrar que amanhã voltaremos a ter uma nova coletiva, seguramente com anúncios novos, frutos deste encontro que teremos amanhã virtualmente com o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo federal e pedir a você que está nos acompanhando aí da sua casa que tenha carinho, tenha solidariedade, tenha a capacidade de exercer o seu amor pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas mais próximas, não permitam que pessoas com mais de 60 anos frequentem as ruas ou saiam de casa, nem mesmo no piso térreo do seu apartamento ou do seu condomínio, fiquem em casa. Sejam solidários, eu vejo muitas redes solidárias pela rede digital, pela internet e vejo muitos atos solidários, como eu pude anunciar aqui, de dois grandes dirigentes empresariais, mas também os pequenos gestos ajudam, contribuem e mostram que a melhor reação num período de dificuldade como essa é a solidariedade humana, é o bom sentimento que você expressa naquilo que você faz e nos exemplos que você dá. Uma boa tarde a todos e até amanhã.